O truque do chavinho Como ter um cordão de ouro Sendo que você não tem Ó, vocês vão pegar a bolsa da mamãe Da esposa ou da vovó E fazer isso aqui, ó Aí vocês ajeitam e tiram a selfie E aí, gostaram da dica? Agora é só sair postando E ostentando na internet